Sabemos que durante o deslocamento de Vitoa, após descobrir que Rudeus acabou sumindo com a sua família, a Roxy passou a procurar tanto por ele quanto pelos seus parentes. Onde depois de seguir seus passos no continente demoníaco, ao se encontrar com Kishirika, ela descobriria, finalmente, o paradeiro de Zenith e iria até Poe para passar essa mensagem e claro, assim eles poderiam resgatar a mãe de Rudeus que estava desaparecida há tanto tempo. Aqui a Roxy teve a opção de ir com a Elinalise se encontrar com Rudeus e passar a mensagem ou se juntar a Poe e ir com ele atrás de Zenith. Onde vendo que a situação com Poe era mais urgente, ela resolveu ir com ele, deixando Rudeus com Elinalise como nós já sabemos. Porém amigos, uma coisa que nós já sabíamos é que com ela indo com Poe atrás de Zenith, uma hora ou outra Rudeus e Roxy iriam se reencontrar. E é claro que hoje eu vou te contar sobre esse lindo reencontro que aconteceu entre eles. Quase foi trágico, mas pelo menos foi lindo. Então já deixa seu gostei embaixo para me apoiar e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. E agora vamos para esse reencontro. E esse vídeo já vai começar e será inteiramente de spoilers para quem não leu o volume 12, 13 e 11 da Light Novel. Então já esteja avisado. Vai ter spoiler? É só spoiler que tem aqui. É uma história que vai acontecer ainda e não aconteceu. Tudo isso aconteceria seis anos após o deslocamento de Fitua. Agora o Rudeus já está estabelecido em Hanua. Agora ele já está lá há um bom tempo. Está casado com a Sylph e já até moram juntos em uma casa comprada. Aqui Rudeus está estabelecendo a sua vida, seja em termos de família, trabalho, estudos e tudo mais. Ele está criando a sua família neste exato momento. Claro, ele está preocupado com a sua mãe e isso é uma coisa obviamente que aconteceria. Porém ele resolveu deixar este assunto com seu pai, já que Paul e seus companheiros estavam atrás de Zenith. Então segundo as palavras da própria Elinalise e do próprio Paul, deixe este assunto com seu pai e viva sua vida e é o que ele estava fazendo. Porém um dia Rudeus receberia uma carta do Gizzi, onde nessa carta ele pedia por ajuda. Exatamente, eles estavam pedindo pela ajuda de Rudeus após tanto tempo. Não foi uma carta detalhada, só falava que eles precisavam de ajuda e que Rudeus deveria ir para Begarit. Onde vendo que essa carta foi enviada há seis meses atrás, teve que cruzar dois continentes para chegar até ele e tudo mais. Rudeus vai até a Elinalise para falar com ela agora. E inclusive além da Elinalise, se eu bem me lembro, o Hitogami apareceu para o Rudeus. Aqui eu não lembro direito porque já faz um tempo que eu li, mas se eu bem me lembro, o Hitogami apareceu em um dos sonhos do Rudeus em algum momento dizendo para ele não ir para Begarit. Que se ele fosse algo horrível aconteceria. E de fato um spoiler acontece, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. O Hitogami também apareceu e falou, oh Rudeus não vai para lá meu mano, vai dar merda. Só que o Rudeus falou com Elinalise e decidiu que era hora dele ajudar seu pai a achar sua mãe. Afinal eles precisavam de ajuda. E assim juntos, Rudeus e Elinalise iriam ir para Begarit a ajudar Paul e seus companheiros. Onde inclusive uma história bem interessante que aconteceu durante a jornada desses dois juntos eu contei em outro vídeo. Está aqui nos cards, se você não viu ainda vai ver depois deste vídeo. Porém, a coisa importante agora é a chegada de Rudeus na cidade labirinto de Rapan. Que é onde Paul e seus companheiros usavam como quartel-general até o momento. Ao entrar na cidade, Rudeus e Elinalise rapidamente encontram Geese. Onde ele parece estar pedindo ajuda para um certo homem. Onde durante essa conversa, a ajuda parece ser para resgatar uma certa pessoa. Ele diz que esse homem também deve a essa mulher. Mas o homem diz que ela com certeza já está morta, falando para Geese não incomodar para pedir para morrer juntos. Pelo que parece, Geese está atrás de alguém, pode ser Zenith ou outra pessoa. Pedindo a ajuda de outra pessoa, porém é claro, as outras pessoas não querem o ajudar. Ali ao se reencontrarem, Geese os levaria para onde Paul está. E assim como da última vez que Rudeus o encontrou, Paul estava com sua metade superior jogada em cima de uma mesa. Com Lilia ao seu lado, usando uma aparência bem exausta também. Todos pareciam estar muito cansados aqui. Paul aqui estava horrível, magro, com olheiras e obviamente não fazia barba a um bom tempo. Onde quando Rudeus começa a falar com ele, após ficar atordoado por um tempo, como se não tivesse mais espírito dentro de si mesmo. Ele abraçaria Rudeus pensando que é um sonho enquanto diz que esse velho não tem mais esperança. Porém aqui Rudeus percebe que precisava mexer com seu pai sabe, dar aquela acordada no velhote para poder pelo menos conversar o mínimo. Então ele diz para Paul que ele será um avô e que Rudeus está com um filho a caminho. E no momento em que Rudeus fala isso, Paul acorda como se fosse uma bolha estourando. Simplesmente ele recobra sua consciência, seus olhos ganham vida e ele agora está acordado. Porque antes ele estava meio dormindo e meio acordado e logo começaria uma conversa entre eles. Há que depois de um bate-papo entre os dois, Paul diria que Zenith está em um labirinto a um dia de distância dali, onde ela está presa dentro dele. Eles não sabem se ela está viva ou se passou os últimos 6 anos lá dentro. Mas existem relatos de terem visto alguém muito parecido com a Zenith dentro deste labirinto. Ou seja, se existem relatos e que Shirika os mandou para lá, quer dizer que tem uma alta chance de sim, Zenith estar lá dentro. E enquanto eles conversavam sobre isso, o resto do grupo continuava a chegar onde eles estavam. E assim que o grupo se completou, Rudeus percebeu que sua Mestra não estava ali e pergunta sobre Roxy e a quando o clima fica tenso. Todos ficam quietos com semblantes sombrios. Há um mês, Roxy foi pega por uma das armadilhas de teletransporte do labirinto. Provavelmente ela não está morta, já que nada foi confirmado. Ela pode sim estar viva em algum lugar, mas alguns deles já acreditam que ela está morta, afinal o labirinto é um lugar cruel. Eles já entraram no labirinto 5 vezes no último mês para procurar por Roxy e não a encontraram ainda. Porém, embora a Gizzy e outras pessoas achem sim que ela está morta, Tal Hand e Paul conhecem Roxy e sabem que ela é fora da curva e acreditam que ela pode estar viva em algum lugar lá dentro. A Kira o Deus tinha um livro consigo, que era um livro sobre um labirinto com armadilha de teletransporte, onde ele carregava isso por suas próprias circunstâncias. Seja sua pesquisa sobre círculos mágicos por causa do deslocamento ou porque ele usou portões de teletransporte para viajar de Hanua para Begarit. Então ele tinha esse livro que mapeava e contava sobre armadilhas de teletransporte que um certo labirinto tinha. E com esse livro em mãos, ele começa a fazer algumas perguntas para eles, comparar com informações para ver se o labirinto onde eles estão indo é o labirinto do qual o livro está falando. E ao perceber que de fato esse livro era o mesmo livro sobre o labirinto no qual eles estão entrando, Gizzy fica maravilhado, com a ajuda desse livro eles poderiam descer de forma muito mais segura e rápida do que antes. E assim com essas informações, o grupo se reúne, Rudeus se junta a eles e eles partem para o labirinto novamente. Lá dentro para a equipe de resgate a Roxy, Rudeus era basicamente a bússola com Gizzy perguntando para ele e para confiar em seus instintos. Se ele fosse a Roxy, onde ela estaria? Onde um mago estaria? O que um mago faria em uma situação dessas? E claro, pelo que ele conhece de sua mestra, o que ela estaria fazendo? E assim, Rudeus começa a intuitivamente procurar por soluções e todo mundo segue as sugestões dele para tentar encontrar Roxy. Porém, enquanto eles seguiam por esse caminho, Rudeus repentinamente sentiu um cheiro. O cheiro da Roxy é um cheiro que ele nunca poderia confundir, um cheiro gravado em seu cérebro. Ele tem certeza que Roxy está por perto dele. E agora vamos falar sobre o ponto de vista da Roxy, o que ele está fazendo agora, como ela ficou presa e claro o que aconteceu com ela durante todo esse tempo. Roxy agora está presa em um lugar extremamente estreito, onde apenas um humano cabia. Um lugar que foi deformado apenas para ela estar ali praticamente. Um ótimo lugar para se esconder, onde nenhum monstro poderia se teleportar para dentro. Um círculo mágico estava na sua frente, se ela pisasse nisso, ele a mandaria para outro lugar, provavelmente um covil de monstros, onde vários deles se reuniriam para matar ela. Roxy já está no labirinto há um mês, onde ela caiu em uma armadilha de teletransporte, enquanto se defendia e esquivava de um ataque de um monstro. Onde no meio da batalha, ela foi teletransportada sozinha para um lugar repleto de monstros. Mais de 30 deles estavam ao seu redor e ela é claro, é uma maga. Mesmo sendo uma ótima maga, ela não conseguia fazer 100 encantamentos, mas pelo menos podia os encurtar no mínimo. E assim ela conseguiu lutar contra seus inimigos, porém não importava quantos monstros ela matava, mas eles apareciam incansavelmente. Os monstros desse labirinto sabem exatamente onde ficam as entradas e saídas das armadilhas de teleporte. E assim eles sabiam exatamente para onde ir para poder comer a sua presa. E Roxy que caiu em uma dessas armadilhas teve que lutar incansavelmente contra eles que chegavam em hordas, hordas e mais hordas. Mesmo quando sua mana caía a níveis perigosos, ela ainda estava encurralada sem lugares para escapar dali. Muito menos seus companheiros estavam por perto para a salvar. Enquanto lutava desesperadamente, ela acabou entrando em uma sala com 6 círculos mágicos, onde monstros apareciam de todos eles, menos um. Mostrando que provavelmente não tinha monstros do outro lado daquele círculo. Assim, ela derrotou todos os monstros à sua frente e correu para aquele círculo mágico. E claro, foi teleportada para o lugar onde ela está atualmente. Um lugar minúsculo, que cabe apenas uma pessoa, onde monstros não podem teleportar. De alguma forma, por sorte, a Roxy conseguiu sobreviver até chegar ali. E assim, nos próximos dias, ela continuaria com isso. Ela pulava no círculo mágico, explorava o labirinto, mapeava o labirinto procurando por uma saída, lutava contra vários e vários monstros e voltava para esse círculo. Ela não sabia onde estava, para onde iria e estava extremamente ansiosa. Mas continuava em frente, teleportando várias e várias vezes, enfrentando vários perigos e quase morrendo diversas vezes. Mas ela sempre voltava para o espaço apertado onde ela está agora. O círculo na frente dela sempre a mandava para um lugar aleatório do labirinto. Mas de alguma forma, ela sempre voltava para esse círculo. Como se ela estivesse andando realmente em círculos. Agora, a mente de Roxy estava no limite. Seu corpo está exausto e ela já está dentro do labirinto há um mês inteiro. Várias vezes, ela desmaiou e foi extremamente ferida. Além dos monstros, serem muito inteligentes também. Agora, ela já não tem mais comida. E a carne dos monstros é extremamente tóxica. Onde ela tem que usar magia de desintoxicação para poder comer eles. Mas mesmo assim, eles ainda consomem a sua resistência. Roxy agora está encurralada. E se da próxima vez, chegassem inimigos poderosos e mais inteligentes. Ela, sem sombra de dúvidas, morreria. Ela estava sentindo isso. No momento em que ela pulasse naquele círculo. Os monstros estariam esperando. A morte está chegando para ela. Essa é a primeira vez que ela, de fato, sentiu a morte em sua frente. Roxy estava assustada, desesperada e ansiosa. Ela não sabia o que fazer. A única coisa que ela podia fazer era entrar naquele círculo. E se ela entrasse naquele círculo, a morte estava esperando. E agora, na frente da morte, tudo o que ela pensava é que ela queria uma vida comum. Uma vida feliz comum. Ela queria se tornar uma professora. E então se casaria. Se apaixonando por um homem e passando suas noites com ele. Claro, por ser um demônio, seu corpo era muito infantil. E os homens nem olhavam para ela. Mas mesmo assim, ela queria viver essa felicidade antes de sua morte. E assim, não querendo morrer, a Roxy entrou num círculo de teleporte. Onde, é claro, ela foi teleportada para um lugar desconhecido. Um covil de monstros. Os monstros mais inteligentes empilharam os corpos mortos dos outros monstros que ela matou em suas rotas de fuga. Assim, ela não podia escapar. Enquanto uma horda de monstros chegava até ela. Para que ela pudesse fugir, ela teria que limpar a parede de corpos. Porém, ela também tinha que sobreviver aos monstros que iam contra ela. Então, limpar a parede ou matar os monstros, fazer os dois era impossível. Ou era um ou era outro. Agora, começaria uma luta entre eles. A Roxy conjurava sua magia para matar monstros e mais deles apareciam. Ela precisava fugir, mas não podia. E assim, depois de uma longa luta e gastar muita de sua mana. Quando sua mente ficou confusa, sua mana secou e Roxy tropeçou. Antes de morrer, ela sentiu toda a sua vida passando na frente de si mesma. Seus pais, quando ela começou a aprender magia. Quando ela conheceu seu mestre. Quando ela trabalhou como professora. Quando ela conheceu o rudeus e ficou com ciúmes de seu talento. E assim, enquanto estava parada contra uma parede. Pronta para morrer com um monstro em sua frente, ela fechou os olhos. Porém, ao abrir os olhos, ela não morreu. E uma vista inimaginável estava diante de Roxy. Um mundo de gelo. Todos os monstros estavam transformados em estátuas de gelo. Todos com um branco puro. O abismo entre o poder desse feitiço e o poder do feitiço que ela poderia usar era vasto. Mesmo se ela usasse toda a sua magia, ela não conseguiria congelar tudo dessa mesma forma como aconteceu agora. E assim, enquanto Roxy caia no chão neste mundo de gelo. Ela escutaria uma voz. E um jovem viria correndo até ela. Quando Roxy o viu, seu coração bateu muito forte. Ele era exatamente o seu tipo. O seu homem ideal. E enquanto o homem se aproximava dela com uma expressão de alívio. Ele a abraçou na mesma hora. Ali ela sentia um cheiro familiar dele. Porém, ainda não o reconhecia. Onde enquanto Roxy se apresentava oficialmente. O homem ficou muito surpreso com isso. Percebendo que ela não se lembrava dele. E enquanto ele ficava em pânico por não ser reconhecido. Ela começou a se lembrar da familiaridade que esse homem causava nela. Até claro, que ele cambalhou para trás. E vomitou no chão por causa do choque de não ser reconhecido por Roxy. E então, depois daquilo. Pouco tempo depois, Roxy descobriria. Que esse era Rudeus Grihat. Agora como um adulto. O seu aluno de quem ela teve muita inveja. E claro, o carinho. Agora cresceu. E é exatamente o seu tipo ideal. Você pensou que esse encontro seria como um conto de fadas? Com ele correndo até ela. A abraçando e então a beijando. Não amigos. Ele correu até ela e a abraçou. Ela não o reconheceu. E então ele vomitou no chão. A coisa mais anticlimática que você poderia imaginar. Porém, mesmo que tenha sido muito anticlimático. Realmente faz jus a Moshiko Tensei. O Rudeus Eroxy se reencontrando. Esse tipo de cena é simplesmente incrível amigos. E claro, o reencontro deles não acabou aqui. Porém, as coisas que acontecem logo em seguida. São parte de outro vídeo que eu estou escrevendo. Que seria como que o Rudeus e o Roxy finalmente ficaram juntos. Porque vocês já sabem que eles vão ficar juntos. Então esperem que logo logo o vídeo sobre o Rudeus e o Roxy. Agora ficando juntos como um casal. Logo logo vem aí. E inclusive, se você quer ver esse vídeo. Deixe seu gostei aqui embaixo. Para me apoiar e mostrar que você gostou do meu conteúdo. E que quer ver sim mais Moshiko aqui no canal. E não esqueça de se inscrever no canal também para ajudar a minha meta. Nós já batemos 50 mil e a meta agora é 100 mil inscritos amigos. Vamos lá que eu sei que nós podemos fazer isso. Agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo. E eu fui. 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 E eu fui.